A Polícia Nacional Timor-Leste tem que cumprir lei no Ordem, rodifor segurança para o povo no Nação. É a sermão e aniversário da Polícia Nacional Timor-Leste PNTL, comandante-geral PNTL, comissário Faustino da Costa, tem que firme no forte que garante segurança e arrailaram. No Rússimo, ato serviço, disciplina, cumprir lei no Ordem, e a instituição PNTL, serviço imparcial, neutro, prevene crime, e a sociedade nele. Tamba ato lei artigo ato sida, ato no Rússimo Lima, e a polícia tem que defender legalidade democrática, não garantir segurança interna para a cidadã. A gente se vê firme na fata, a gente responde na fata, não é membro da Polícia Nacional Timor-Leste. A gente se vê, a Polícia vai bater morando, a Polícia vai bater morta, a gente se vê firme com valores patriarais. A gente se vê firme com valores patriarais, não é aslios. Não, eu respeito o fogo no Mato. E se eu não me sinto, não me sinto. Não me sinto, não me sinto. A gente se vê, a Polícia Nacional Timor-Leste, não me marca entrega de responsabilidade permanente do serviço que a nação lhe deu, servimos para a minha família. Ao continuar contra o M8, membros da Polícia Nacional Timor-Leste e Nenian, com a família Bode, Polícia Nacional Timor-Leste e Nenian. Em minha determinação, energia na disponibilidade, onde fielmente, desejo futuro, e não me aprova, não é isso, base nação, não me bebe, sim, Katumai. A gente tem que sentir que o Timor-Leste é livre, o Timor-Leste, não é um desenvolvimento sustentável para o lado. Então, a segurança toma uma causa pública o Timor-Leste. Então, a gente continua a ter que pensar. Hoje, o Penitelli, o Aban vai, o Penitelli, o futuro da Polícia Nacional Timor-Leste. Obrigado. O Aban vai, o Penitelli, o Brasil, 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 o Brasil. Agustinho da Costa, Aderrito Simenez, Zémen.